Aquele peão Era uma eternidade em questão de segundos Que aquele peão era o mundo, aquele peão era o mundo Aquele peão era o mundo, aquele peão era o mundo Impulsionado pelo cordão, girava, girava, girava Girava, 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 girava o mundo o peão Aquele peão era o mundo, o mundo sob meu condão Girando, girando, girando na palma da minha mão Girando, girando, girando na palma da minha mão Era uma eternidade em questão de segundos Aquele peão era o mundo, aquele peão era o mundo Impulsionado pelo cordão, girava, girava, girava Girava, 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 girava o mundo o peão Impulsionado pelo cordão Girava, 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 girava o mundo o peão 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 Amém